Toda costurada, ela é ortopédica, tampa o pé tudo, ó. Ela tem sofrido, muita dor de pés, ela é ótima, olha aí pessoal, ó. Quem gostou, deixa o like no canal, deixa o like no canal, aí ó, ela é muito bonita, dá pra calçar em qualquer ocasião. Ela combina com vestido brejo, marrom, ó. Olha gente, ela tá barata, ela tá, ela custou R$ 49,50. E outra coisa, eu pedi essa mesma sandália naquele site da Conde, por R$ 180,00. Eu venho que pediu e até hoje nunca chegou. Ele pagou, eu tô pagando pra ele e nós nunca recebemos a sandália. Mas tinha muitas queixas contra essa Conde, esse site da Conde. É tanto que ele saiu das redes sociais. E aí eu acho que é preta pura, ó, que esses fabricam e vendem diretamente pra outro, outros sites. Que lá na Shopee tem ela em vários preços. Eu vi ela na Shopee até de R$ 17,00. Só pode ser a Conde que fabrica e manda pra lá, né. A nossa mesma, ela não mandou não. A que eu pedi, paguei R$ 180,00. E não recebi a sandália até hoje. E essa daqui eu pedi na Shopee, ó. Eu achei que ia demorar uns 30 dias. Demorou não. Demorou pouco. Demorou uns 20 dias. E chegou ontem pelo correio, pelos correios. Mas ela passou até em Roma, que sai da China. Foi pra Roma. Foi pra não sei quantos países pra depois chegar aqui. Mas valeu a pena. Ela é boa, bonita aí, ó. Vai combinar com o meu vestido verde que minha irmã me deu. Linda, linda. Ó. Maravilha de sandália. Vai lá, gente. Na Shopee pede pra vocês. Tem de todos os tamanhos, tá? A partir de 30, do número 33, 34, 35, 36, 37, 38, por aí vai. Inscreva no canal aqui, que não deu seu like. Tchau, tchau. Tchau.